Bom rapaziada, antes da gente começar esse vídeo, só quero mostrar pra vocês a nova plataforma da ePools, é uma forma nova de você competir aqui no caso, dá pra você ter campeonatos de 1v1, 2v2, 5v5, são torneios diários que pagam em dólar e o detalhe mais importante é que todos os torneios e a inscrição, o registro no site é tudo 100% gratuito, beleza? Você acessa aqui basicamente o torneio, você vai clicar em se inscrever depois de fazer sua inscrição aqui em cima, cara, é muito rápido e muito fácil, você ganhar um campeonatinho, você ganhar uns dólares de premiação, se você perder você não perde absolutamente nada, o link tá na descrição, é só acessar e se inscrever. Fala galera, o que que fala com vocês é o Gil e eu sou o player profissional do CSGO e estamos aqui pra mais um conteúdo trazendo hoje pra vocês 7, mais de 7 dicas aí no caso, novas ratarias aí que tem no CS, trazendo pelos pros que você pode executar no seu jogo, demorou? Antes da gente começar esse conteúdo, um grande salve pro Fernando Pieroli, Everton Catani, Arthur Tavares, Júlio César Cardoso dos Anjos, Vitor Casarotti Venante, Romulo Barreto e o Gabriel Pedreira Fernandes, que são os nossos novos assinantes lá do PicPay, se você quiser acionar o Juzerinha também e fazer parte da maior comunidade didástica do Brasil e ter também, mano, acesso a aulões, um grupo exclusivo no Telegram, no Discord, que a galera tá jogando o dia inteiro, dá uma olhada nos comentários aí, tem planos a partir de 5 reais e em outubro tá rolando o campeonato de um ano, o Juzerinhas Cup, comemoração da comunidade aí, um campeonato que a gente promove, você não pode entrar com o seu time, você entra sozinho, a gente monta o time pra você, pra você se desenvolver junto com a nossa comunidade, demorou? Então é isso, mano, dito todos os recados, vamos pra dentro do servidor, então, mano, a gente vai começar pela Dust2, eu vou falar pra vocês de uma one way na varanda, cara, uma novidade aqui, que eu tava vendo algumas demos recentes e eu demorei pra entender, eu tinha criado alguma coisa parecida, mas eu não vou passar ela agora, depois vocês vão ver umas pov da Pound, demorou? Como funciona, clã? Aqui, ó, você vai parar nesse cantinho aqui e esmocar aqui, ó, quando o seu time tá indo dominar a varanda, é só mirar nesse canto aqui, ó, na quininha. Essa smoke, ela vai cair na boca da varanda e o seu time só vim e aproveitar ela pela direita, ó, e pega aqui o escuro, é perfeito, cara, dá pra você ver 100% o cara aqui e ele não consegue te ver, é impossível, velho, o cara tem que, sei lá, ele tem que ter o raio-x, né, se o cara tiver o raio-x, você sabe que não importa se vai ser ou não esse, você vai acabar perdendo ela. Então, essa é a primeira play aqui da Dust2, vamos dar uma olhadinha agora na Uncinct, que tem três ratarias lá, que eu peguei numa demo do Rain, bora lá. Vamos lá, clã? Bom, tamo dentro da Uncinct agora, então eu vou começar mostrando já duas ratarias que a galera provavelmente já deve ter visto aqui em algum momento. A primeira, normalmente, a gente tá vendo que muitos TRs tão dominando aqui, ó, a varanda com esse smoke aqui na boca do escuro. Tem uma ratariazinha aqui, ó, que você vai ver, aqui tem uma fresta. Nessa fresta, a smoke, ela é feita da base, né, ela sempre vai deixar essa brechinha, ó. Aqui, se vocês prestarem atenção, ó, dá uma brechinha lá pra trás. O que acontece nessa brecha? Você consegue ver um cara passando, um TR passando aqui. Então, você fica o quê? Agachou aqui, o cara passou no álcool, você só abre e atira, que é o tempo dele passar, você levanta, vem e atira. Se ele passar correndo, simplesmente mira pra cá e atira que você mata o cara, beleza? Essa é a ratariazinha aqui, ó, no caso, que é essa frestinha. E a outra fresta é essa aqui. Quando você for, no caso, os caras vierem, você vem e joga smoke de novo mais pra frente pra pegar essa fresta aqui, ó. Você vai ver que tem uma brechinha, se o cara passar aqui no cantinho, você senta o dedão. E como que funciona isso? Se o cara vier pra cá, como provavelmente ele vem, ele vai se expor pra você. E o detalhe, ele não consegue te ver de volta. Então, é uma rataria que eu peguei na demo do Rain aí também. Novidade, né, quentíssima aqui, ó. Você pegou, viu o cara, só sentar o chumbo aqui, esses tiros passam lá na meiuca, né. Então, vai passar 100% o tiro aqui, no caso, sem que o cara tome varado, né. Vai ser tiro direto, então o cara não consegue devolver a bala aqui de forma intensa, né. Então, é um elemento de surpresa, bem rataria. E a terceira play aqui, no caso, é uma play de one way, aqui no bomb site, no escuro aqui no caso, ó. Simplesmente fecha a parede lá atrás, fechou a parede lá atrás, ó. Vou pegar até uma alga aqui pra vocês verem. Estão vendo que tem essa mancha, ó. Essa manchinha aqui, você vai mirar em cima dela, tem um risquinho, ó. Mira aqui, ó, na esquerda do risco, basicamente alinhando com a mancha embaixo, ó. Você vai ver com esse pontinho aqui, ó. Mirou, que no caso, peraí, só tirar, você vai tacar a smoke. E aqui, ó, ela vai cair pra esquerdinha. E olha a brecha que ela vai deixar pra você, perfeito. Aqui você consegue vir. O cara não consegue te ver, porque na hora que ele chegar aqui, ó, já tá tudo em blur. E você consegue arregaçar ele na porrada. Uma one way roubada também aí do Rain. Então, olha a diferença de visão, né. Você tá vendo o cara inteiro e o cara não consegue te ver. Então, novidades aí do Rain, muito braba. Então, são essas as três ratarias da Uncinct. Agora a gente vai lá pra Mirage. Vamos dar uma olhadinha lá que tem um novo one way na ligação e uma pesca em cima dessa mesma smoke. Bora lá. Então, bora lá, clã. Mano, primeiramente aqui, ó. A gente já setou o botzinho ali, que é onde a gente vai dar o pé, né, no caso. E a smoke one way vai ser de que forma? Você vai grudar aqui nesse pezinho aqui, ó. Nessa quininha da direita. Em pé mesmo, você vai alinhar essa linha aqui da calçada, ó. No caso, com a quina da ligação. Essa smoke vai ficar dessa forma, ó. Ela vai tabelar. Ela vai cair aberta. O cara que tá aqui, ele não consegue te ver e você consegue ver se ele tá curto por conta do pé dele. E olha aqui, ó. Você pegando o meio lá. No caso, sem que o meio consiga te ver. Detalhe. O rato não consegue te matar também. Ele não consegue te ver, tá? Então, assim, é uma smokezinha muito legal pra você rebater. Em vez de só fazer aquela smoke tabelada no meio, né? O que acontece bastante. Então, o que você pode fazer de diferente? Você vai colocar essa smokezinha. No caso, né, colocou smoke aqui, ó. Tabelou. E aí você pode vim já diretão. Se o cara, se você perceber que o cara tá perto, você tá com a mira aqui do meio, né? No caso, se você perceber que o cara tá perto, mata o cara aqui, ó. E já fecha e já põe a mira no rato, ó. Olha aqui, o quão ratíssima é esse smoke, né? Pra você criar um espaço. É bem legal. E o outro ponto, o pezinho, ele vai justamente de encontro a esse smoke, né? No caso, que é aquela smoke padrão do CT. Se o CT vier fazendo esse smokezinha aqui, não tem problema. Você simplesmente pede pro seu parceiro dar um pezinho aqui, ó. Você pediu o pezinho. Se você subir, você der um pulo aqui, você vê mais ou menos onde tá o cara. Se você quiser que o seu parceiro, no caso, ele só deu o pulinho, ó. Você pulou, ele já tá em pé e você consegue ver tudo. E qual que é o lado bom? O elemento de surpresa nessa smoke é muito grande, né? Então aqui, qual que é o outro ponto também? Se você não vê ninguém aqui, você já consegue pegar e matar o L, né? Isso aqui tem que ser feito de forma rápida e naturalmente tem que ser, né, pensado quando o jogador do L não tá dando contato e tal. Então presta atenção. Pô, o jogador do L não tá vindo pro meio? Pede esse pezinho aí que com certeza você vai surpreender bastante, beleza? Essas são as duas atarias da Mirage. Agora a gente vai pras duas últimas, a gente vai falar na NUC de duas One Ways na rampa pra pique e uma One Ways na rampa pra defesa que o Honda fez alguns meses atrás que eu deixei de trazer hoje pra vocês. Bora lá. Bora lá, clã. Seguinte. Primeiro One Ways Smoke que você vai fazer aqui. Bom, clã, seguinte. Basicamente, todo começo de round a gente normalmente vai fazer esse Smoke aqui, né? Então qual que é a ideia? Quando você for fazer esse Smoke, o TR vai acabar acostumando, né? Ele vai ficar de mira, ele vai perceber que pode ter uma brecha e tal. Então assim, ele vai tentar só mirar aqui, passar pra esquerda ou vai tentar passar rente. Então o que que funciona? A outra One Ways é basicamente um baitzinho, né? Você vai vir em linha reta aqui, ó. No caso, com os dois botões, vai tacar, esse Smoke vai estourar aqui, ó. Você já vem e dá o pique. Porque o barulho dela vai baitar o cara. Você vem, deu o pique e aqui você consegue voltar e matar mais um se quiser. Se essa Smoke for um pouquinho pra frente, ela ainda fica um pouco mais perfeita. Vamos dizer aqui que você passa nessa segunda linha, ó. Passou, tacou. Ela vai cair um pouco mais pra frente, dá na mesma, em quesito de perfeição aí. E você ainda consegue colocar e matar mais uma vez um adversário aí com tranquilidade. Ela é muito roubada. A outra, Smoke no caso aqui, eu uso bastante em forçados, né? No caso do meu time, que eu faço ou de Eagle ou de MP9. São as duas armas que mais me deu bem nessa situação. Na hora que você tá vindo aqui, ó. Você vai mirar de que jeito? Lá no fundo, quando você passar dessa risca amarela, ó. Aqui no caso. Você vai ver que a Smoke, ó. Ela vai cair, bater lá e ela vai cair aqui na boca. Essa brechinha aqui que ela te dá, ó. É uma one way. O TR não vai conseguir entender nada na hora que ele tá vendo aqui, ó. Porque você vai tá nesse cantinho. Então ele vai fazer o que? Ele vai abrir normalmente o mirando aqui em cima. E você vai tá nessa linha aqui. Então ela é muito forte. Eu gosto bastante de fazer ela de MP9 também. Ela serve pra Tic 64 também, né? Todas essas que eu tô passando. Basicamente serve pra Tic 64. Que é basicamente você colocou ali, grudou. E passou. É só ficar rente dela. Você pega uma aqui, ó. Aqui você já volta pra dentro da Smoke bem forte, bem rápido. E ainda ganha proteção, né? Na volta. Que é o mais importante. E a terceira aí no caso que é a Smokezinha one way do Honda. Essa aqui eu vi pelo Honda. Mas eu já vi outro jogador fazendo. Que é basicamente você mirar aqui, ó. Então o que você vai fazer? Você tá estrifando, ó. Beleza. Os caras, na hora que os caras tão entrando, Mira aqui e taca a Smokezinha no segundo botão. E faz o cover dela. Esse coverzinho nela aqui, ele é muito forte. Por quê? Porque você pode jogar literalmente em cima dela E o cara não vai saber o que tá acontecendo. Porque ele fala, ué, cadê o cara? Ele desceu? Aí ele vai vir aqui e ele não te acha, ó. De jeito nenhum. Nem pela altura. Porque você vai estar rente. E aqui você consegue punir o primeiro. Tal, belezinha. Punir o segundo. Se der merda, você entra nela. Aqui no caso, né? Você vai entrar nela. Se der qualquer B.O. aqui. Pô, beleza. Eu matei o cara, tô descendo. Você já vai sair aqui embaixo, ó. Então você já tá protegido, né? No caso das situações. Na hora que você sair, só vem aqui diretão e já era. Dificilmente você toma algum... Tipo, você morre antes de pegar pelo menos duas kills aqui. E isso segura bastante tempo pro backup. Isso aqui, naturalmente, são situações onde você vai... Tipo, tá com um backup longo e tudo mais. Ou se você utilizar de defesa pra backup rápido mesmo. Pro seu parceiro do backup chegar já. Rasgando com você aqui e já trocando tiro junto. Faz sentido também. Faz bastante sentido. Então é bem interessante, beleza? O que vocês acharam, meu clã? Curtiram? Hoje a gente trouxe aí, basicamente, novidades em quatro mapas. Se você tiver alguma sugestão aí. Viu algum pró fazendo alguma play? Criou alguma play? Dá um salve nos comentários. Se você quiser me mandar alguma coisa. Tipo, pô Gil, criei uma smoke one way. Criei uma jogada legal? Manda lá no meu e-mail. Meu e-mail tá aqui na descrição também. E se você viu em algum jogo, manda aí no comentário. Tipo, ó Gil, em tal jogo, no round tal. Eu vi tal player fazendo uma jogada da hora aí. Então, você manda quem nós pega aí. Beleza, clã? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. E agora tem também uma forma aí de você apoiar junto, né? Além do PicPay, que você tá apoiando fora, no caso. Se você curtiu o vídeo e quiser dar um salve maior, tem um valeu demais aí. Que é uma forma do YouTube de você dar um... Tipo, uma donatezinha pelo vídeo, beleza? Se você curtiu, então só somar desse jeito aí com nós. Mas o likezão já tá valendo demais. Não esquece de se inscrever, beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Um gigantesco abraço. E até mais.